Rindo bem antes de começar esse vídeo, gente. Fui tagueada por Catinha Santos e Ítalo Pereira pra mostrar pra vocês o que tem na minha chiadeira. Pra quem não sabe o que é uma chiadeira, a chiadeira é uma sacolinha. Uma sacolinha dessas mesmo, que a gente leva ao mercado, volta do mercado. E, Ítalo, quem criou essa tag foi a Doutora Cheirosa. Que mulher, você tem um canal no YouTube do Grava, mulher? Ela só faz, só mostra as coisas lá no Instagram. Vou deixar a arroba dela aqui embaixo. E o Ítalo falou, não. Ela criou essa tag, eu vou levá-la lá pro YouTube, gente. Não tem como. E me marcaram nessa brincadeira. Eu achei super engraçado. E vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que tem na minha chiadeira. Minha chiadeira é essa aqui, ó. É um pouco mais chique que a sua, viu, Ítalo? Dá licença. Minha chiadeira, ela é de pano. Ela não maltrata o ambiente. Gente, ó. Ela é reutilizável. E ela é maravilhosa. Não sei se pode ser considerada uma chiadeira, mas eu acho que sim, que pode ser considerada uma chiadeira. É uma chiadeira sustentável, viu, Ítalo? Gente, eu ri tanto com o vídeo dele, cara. Mas eu ri tanto com o vídeo dele. Vocês precisam... Se você não conhece o Ítalo, cara, vai no canal dele. Eu vou deixar, lógico, o canal dele e da caixinha aqui embaixo. Mas vocês precisam ir lá que vocês vão rir tanto com essa história dessa chiadeira. Que ele já fez um monte de vídeo com a chiadeira. E aí virou uma tag. Vamos lá, Ítalo. Primeira coisa que eu super, super, super me identifiquei com você, Ítalo. O Neu Soro. O meu já tá acabando. Sempre tem na chiadeira, na minha chiadeira, o Neu Soro. Sempre. Ai, Lídia, faz mal. Eu sei, gente. Bebê também faz mal. Eu bebo. Não todo dia, socialmente. Mas faz mal do meu bebê. Outra coisa que tem. O dele tem um taja preta. O meu tem um floral. Uma coisa mais leve. Uma coisa pra se levar no dia a dia. Te encher o saco, você vai lá. Quatro gotinhas. Vou até pingar aqui de uma vez, que eu não pinguei hoje. Ó, quatro gotinhas. Ó, de bagalhinho. Hum. Hum, hum, hum. Não tem gosto de nada. Tá acabando o meu floral. Também preciso comprar outro. Doril. Gente, Doril. Doril. Doril é uma coisa que não pode faltar na minha chiadeira. Porque eu vivo tendo enxaqueca. Vivo tendo enxaqueca. Até preciso ver o que que é isso. Quem me segue no Instagram sabe que eu vivo tendo enxaqueca. E esse Doril enxaqueca aqui é como tirar com a mão. Ah, eu já tô falando de remédio pra vocês. Não comprem. Procure um médico antes. Não faço como eu. E soro. Eu adoro esses flaconetes de soro. Lídia, você é hipocondríaca. Sou. Fazer o que, gente? Eu sou hipocondríaca. Eu sou assim. Eu tô sentindo a dor. Eu já vou dar o tomo rápido. Tudo certo. Tá? Então, ó. Soro. Eu sempre acho que alguém vai cair e se machucar. Então eu sempre carrego o flaconete de soro. Fora que eu sou a rainha das alergias, né? Então sempre eu tô com o olho inchado. Não sei o quê. Agora acabou a sofrência aqui na chadeira. Outra coisa que tem na minha chadeira é a minha bateria externa. Essa bateria externa, ela me salva, que vocês não fazem ideia. Então ela sempre tá carregadinha. Agora ela tá com dois pontinhos só, mas sempre tá carregadinha. Ela tem esses adesivos de unicórnio. Por quê? A minha mãe tem uma igual. Então pra separar a minha dela, eu coloquei os adesivinhos de unicórnio. Mas ela sempre tá na minha chadeira. Não tem como. O que mais? Ah, outra coisa que sempre tá na minha chadeira é esse body splash aqui. Que ela tá ficando meio deformada, né? Da Gabriela Pugliese pra Jequiti. Que eu ganhei da minha amiga maravilhosa Camila. Que também tem um canal. O canal dela é um cheiro. Também vou deixar aqui embaixo. Gente, isso aqui tem cheiro... Nossa, que delícia. Isso aqui tem cheiro de torta de limão. É muito gostoso. A embalagem só é meio... Estranha, né? Mas... Mas tudo bem. O importante é o cheiro. Muito bom. Sou apaixonada. Outro cheirinho que tem na minha chadeira é o... Private Show da Britney Spears. Esse aqui de 30ml. Pequenininho. Que dá pra levar na bolsa. Olha que delícia. Eu... Ai, como eu amo esse perfume de doce de leite. Ai, eu amo, 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 amo. Se você não conhece... Se você gosta de perfume doce, não conhece Private Show, conheça. Tem resenha aqui no meu canal, tá? Pode procurar aí que tem resenha dele. Outra coisa que não sai da minha chadeira é o meu Vichy Mineral 89. Isso aqui é um hidratante para peles oleosas. E ele tem água termal. E... Deixa eu ver o que mais. E ácido hialurônico. Então ele é assim... Ele é maravilhoso pra quem tem pele oleosa. Hidrata, não pesa. É uma coisa incrível, assim. É o meu xodozinho de vida. Tem cheiro nenhum, gente. Cheiro de água. É um gel, tá vendo, ó? Amo, amo, amo. Não sai da minha chadeira isso aqui. Eu uso todos os dias. E também pra pele. Na verdade, isso aqui é pra área dos olhos. É esse Revitalift Rolon. De cafeína. Da... L'Oreal? Eu acho que é da L'Oreal. Isso aqui é sensacional, gente. Se você tem olheira, não é tão profunda. Investe nisso aqui. Porque ele tem uma bolinha. Prata. E essa bolinha tá sempre geladinha. Aí você passa, assim. Eu passo antes de dormir, na hora que eu acordo. E dou uma... Passadinha, assim. Pronto. Maravilhoso. Ajudou bastante nas minhas olheiras. Que não são tão profundas, mas são olheiras, né? Ajudou bastante. Fora que hidrata a área. Muito bom. A penúltima coisa que tá sempre na chiadeira agora, que eu ganhei de presente do Gabriel e eu estou apaixonada. É esse bronzer da Bourjois. Esse aqui é o Dallas. Que é de chocolate, ó. Ele é em formato de chocolate. Eu tô usando ele hoje. Na verdade, todos os dias eu tenho usado ele. Ele tem algumas cores. Só que eu não sei qual é essa. Eu acho que é esse aqui. Peles claras e medianas. Ó, acho que é esse aqui. E ele tem esse tonzinho aqui que fica super natural, super bonito. Ai, eu amei. Não tá saindo da minha chiadeira. E por fim, sempre um glossinho. Esse aqui é maravilhoso da Vult. Que é um lip oil. Que ele cuida e hidrata. Ele tem um olhinho aí que regenera os lábios. Fica sensacional. Gente, é isso que tem na minha chiadeira. Vou mostrar pra vocês que a chiadeira tá vazia. Ó. Chiadeira vazia. Tag feita. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham se divertido assim como eu. Convido vocês que não assistiram. Eu assisti o vídeo da Catinha e do Ítalo. Gente, o do Ítalo. Gente, Catinha e Ítalo são duas pessoas que eu não posso te ver. Eu dou muita risada. Mas, ao mesmo tempo, eles são pessoas que entendem pra caramba de perfume. Entendem muito de perfume. Então eu vou deixar o canal deles aqui embaixo. Se vocês querem conhecer. Se vocês querem conhecer alguém que fale aí umas bobagens. Mas também entenda do assunto. Tá aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.